Você sabia que aos sábados tem sempre uma OBS aberta perto de você? O programa Saúde Agora, que possibilita a maior acessibilidade da população às ações de saúde, completou dois anos em maio com mais de 78 mil atendimentos. Os serviços oferecidos pelo programa são consultas médicas, Papa Nicolau, aplicação de vacinas e testes rápidos de HIV, sífilis e das hepatites B e C. Além disso, as famílias aproveitam para regularizar os compromissos com o Bolsa Família, o Cadastro, ESUS e outras questões administrativas. Para saber qual posto vai abrir perto do seu bairro, acompanhe as nossas redes sociais e portal oficial e fique de olho. Agradecemos a sua audiência e até o próximo vídeo.